É tão bonito esse mar de mão É maravilhoso o amor É tanta força do coração Pegando dentro de nossa dormida Chegou o dia em que meu coração Está bem feliz, Jesus Ah, 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 ah Ah, 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 ah É amor 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 Felicidade Tem tanto tempo Nosso amigo Chegou o dia É amor 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Música